Bem, esta risada também macabra da esquerda, macabra, parece que os deputados estão em coluio com a fala do Paulo Henrique Amorim. O Bolsonaro é Palmeiras, Botafogo ou ele é Flamengo? Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer, breve. Eu gostaria de saber se esta morte proposta, se esta morte proposta de Paulo Henrique Amorim ao presidente da república é uma morte física, para mim é física. Eu quero ver quando mataram Marielle se a gente ficasse rindo, se vocês iam ficar fazendo deboche também, sua cambada de hipócrita. Eu quero ver quando mataram Marielle se a gente ficasse rindo, sua cambada de hipócrita.